Por exemplo, para gerenciamento de crises, qual que é a melhor opção sempre para a empresa? Dizer a verdade. Cara, a gente tem casos que ficaram muito conhecidos de gerenciamentos ruins de crises, em termos de comunicação, porque ou a empresa não falou nada, ou a empresa omitiu o que aconteceu, ou falaram algo que não tinha absolutamente nada a ver com a gravidade daquilo que tinha acontecido. Vou dar um exemplo aqui, é só um exemplo, porque é um exemplo que ficou muito forte para todo mundo, é um exemplo do Carrefour, no momento em que aconteceu tudo aquilo que aconteceu nas lojas, todo mundo sabe essa história, algumas vezes, o Carrefour demorou quase uma semana para soltar a primeira nota, mas não dá para imaginar a dificuldade ali do gerenciamento dessa crise, mas você precisa ser muito ágil nesse momento, não dá para você ainda pensar num jeito de gerenciar essa crise de comunicação como se pensava nos anos 90.